O Ministério Público seria e deve ser parceiro nas nossas ações. É fundamental a presença do Ministério Público nos Estados atuantes, sensíveis às causas. No nosso caso, sensíveis à causa das mulheres. Nós temos várias denúncias, várias ações e muitas das vezes o Ministério Público não age com sensibilidade à causa das mulheres. Para nós é importante que o Ministério Público tire as vendas, olhe com mais carinho a violência doméstica, a violência familiar, a violação dos direitos das mulheres. Legenda por Sônia Ruberti